Salve, salve galerinha do canal, salve, salve galera do YouTube, Coveiro Gamer novamente com vocês, tamo na área de Urba e Penalty Então galera, o negócio aqui é o seguinte, o preço da vaga é 120 e com carrapato é mais barato E a galera gosta Aí Adriano, um salve pro Adriano, Rplayer, um salve para o PA Gamer Um salve pra toda a galera lá do grupo Coveiro e Amigos Nosso grupo que vai tá na descrição de todos os meus vídeos aí galera que precisar de ajuda Entra lá, entra também na nossa comunidade, na PSN, a comunidade Coveiro Gamer Ajude para ser ajudado Galera, estamos aqui com o novo Merge Bene Cartucar É isso aí mesmo galera, de carro pra carro Restauração da Arena Coloca, troca o traje Precisa ter o RC Bandito Esse mocinho aqui, é bom quando a gente escuta ele falar né, mas não tem problema se não ouvir também não Quando você acessa a oficina do RC Bandito e ouve ele falar Você vai precisar do modo de mira diferente, que a gente vai precisar seguir um amigo com modo de mira diferente no decorrer do vídeo aí vocês vão ver Precisa ter a Arena War e precisa ter todos os andares galera, subsolo 1, subsolo 2 tá, precisa ter tudo E pra poder bugar E depois eu vou trazer pra vocês também o glitch de vender o RH8, carro gratuito aí por 900 mil E aí você precisa também ter o mecânico da Benes Por enquanto aqui é tranquilo Vamos acessar a oficina do RC Bandito Tá, ouvimos o mecânico falar A gente aperta duas vezes PS e desconecta a nossa rede Mas se você não quiser fazer assim e simplesmente quiser apertar a seta pra direita Isso aí é uma dica Uma dica Que eu tô dando, que deu certo pra mim Agora se você quiser simplesmente apertar a seta pra direita E apertar o seu botão PS e desconectar a sua rede Beleza, faz aí, se der certo pra você, maravilha Desconecta, conecta novamente Porque o glitch ele não é perfeito Ele tem suas falhas Às vezes dá certo, às vezes não Eu fiz aí algumas vezes e não deu Acho que foi três ou quatro Quando foi na quinta bugou Se não me engano Aí eu peguei essa dica aí do canal do Brutango De ouvir o mecânico Que deu muito certo pra mim Então, se vocês quiserem aproveitar essa dica aí Brutango é monstro, né Brutango é mito Aí do GTA Online Beleza, pessoal? Eu vou fazer nesse isso aqui Porque eu quero explicar pra vocês Ó, a gente vai dar a seta pra direita aqui Ele não vai pra oficina, tá vendo? Ele fica na vaga dele A gente modifica alguma coisa e coloca pra vender Porque eu vou fazer com esse isso Todo mundo tá gravando esse glitch aqui Mas ninguém tá falando que a pessoa pode pegar limite diário Que se você vender carro aí Com placas clonadas Carro que você pegou de amigo Você pode pegar limite de um carro A cada 36 horas Toma cuidado Toma cuidado Que você tá simulando uma venda Então pode acontecer sim De você cair no limite diário Por isso que eu tô vendendo esse isso aqui Que ele é placa limpa Entendeu? Pra fazer o glitch bem tranquilo Então eu aconselho vocês Vou fazer aí com carro mod Com tracks e tal Você compra o tracks Não pega de amigo não Porque você vai ter que vender ele Pra poder fazer o glitch Compra, passa a tonagem de outro carro pra ele Ou passa a tonagem do bandido pra ele Beleza? E aí você pode vender tranquilo Porque é um carro que você comprou Vamos lá, duas vezes PS Segue o amigo Não deu modo de mira diferente Vamos de outro amigo Pegou tela preta Não precisa ter pressa não Vai seguindo o amigo Até você pegar o modo de mira diferente Duas vezes PS Esse aqui deu Modo de mira diferente Beleza Saímos da tela preta Aperta triângulo Agora eu vou lá Até o carro que eu quero Que passa a tonagem pra ele Esse carro vai ficar feio Vai Mas não tem problema nenhum Porque o intuito do vídeo É Mostrar pra vocês Como funciona E não Ficar mostrando Belezura aqui Entendeu galera? Mostrar pra vocês A mecânica do glitch Olha Pegou uma estampa feia Pra caramba ali Mas Tá valendo Saiu Carro Carro ficou mod Pegou a tonagem Do Do Isse Futurazo Então O conselho que eu tenho Pra deixar pra vocês É esse aí Cuidado Você pega um carro De um amigo No GC2F É um clone Tá vendo? O carro não entra Na arena Você tem que apertar Triângulo E sair dele Ele vai sumir Aí você entra a pé Você vai pegar um clone Aí você vai vender O glitch é bom O glitch é maravilhoso Muito top Dá pra criar O RC Bandito Mod Dá pra vender O RH8 Por 900 mil Dá pra fazer Várias coisas Aqui Com esse único Método Beleza Eu criei Eu criei O RC Bandito Fácil Demais da conta Vou ver se eu consigo Trazer hoje Ainda pra vocês O método Então Vocês tomam Toma muito cuidado Ó Pertei o triângulo Ali O carro sumiu Vamos entrar na oficina Porque Você pode pegar Um carro aí De um amigo É um clone Aí você vai colocar Pra vender Você pega Limite de um carro A cada Trinta e seis horas Não é vinte e quatro Não É a cada Trinta e seis horas Então Toma muito cuidado Na hora da venda Qual carro Que você vai bugar Pra fazer a tonagem Aí Pra passar a tonagem De um pro outro Beleza Então agora Tranquilidade Suave É só Modificar Alguma coisa Aqui no veículo Eu não vou deixar Assim Logicamente Só pra mostrar Pra vocês Depois Vou jogar Uma estampa Nele Ou Queimar Sei lá Colocar Outro carro Em cima E Fazer Outra Modificação Com Placa Yankton Bonitinho Uma cor Não marcada Aqui É só Pra mostrar Pra vocês Mesmo O método Como funciona O grit Beleza Galera Então é isso Aí O grit O grit É uma Grit Grit É muito Bom Maravilhoso Mas tomem Muito cuidado Um abraço A todos E eu Fui Tchau 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 Tchau